O único jeito que eu tenho de ver o Mariano é esse. Alguém passar mal na fazenda e precisar de cuidados médicos. Mas como vai conseguir que alguém adoeça de repente? Você vai conseguir pra mim. Eu? É, você vai fazer um doce de presente pra dona Bárbara e colocar algum ingrediente estragado, qualquer coisa que faça a coitada ter um probleminha. Ingrediente estragado? É, ou um purgantezinho, qualquer, qualquer coisa. Não vai matar, não é? Mas, sei lá, alguma coisa que faça a coitada ter problemas e precisar de cuidados médicos. Ai, por favor, Juliana, ninguém vai saber pra me ajudar. E do resto que doeu. Ô, Olivia! Ô, Olivia, não me ouviu te chamar? Olha aqui, eu já escolhi a joia. O que você acha? Ah, perfeita, dona Bárbara. Juliana encomenda para a senhora. Vou querer provar aquele doce, Juliana. Hum, é de dar água na boca. É uma receita que Juliana viu da cozinheira da família imperial. Viu na revista. Um doce imperial? E de quê? É, nozes. Ovos. Nozes e ovos. Ah, uma delícia. Diz que é de comer rezando. É, o doce preferido de Dom Pedro II. Ah, eu também vou querer. Se quiser, posso preparar pra senhora. É, quando? Hoje. Hoje mesmo, pra comemorar. Afinal, não é todo dia que a loja vende uma tiara de brilhante. E Juliana ia fazer uma receita, faz logo duas. E ainda vai ter a gentileza de levar na fazenda, não vai, Juliana? Ah, então. É um doce maravilhoso para acompanhar o chá. Às cinco horas está bom pra você, Juliana? Está ótimo, não é? Ah, eu vou ficar esperando. Vai lá, Juliana. Eu não me meto em arrufos bobos entre marido e mulher. Essas intrigas são sua especialidade. Eles viviam tão felizes na corte. Sou capaz de jurar que a você, o Inácio, contou todos os detalhes. Eu não sei de nada. Mas mesmo que soubesse, você seria a última pessoa a quem eu contaria. Não posso aceitar a sinhazinha. Nem precisava, não tem onde usar. Faço o que me pedir de coração. Muito bom poder confiar em você, Diva. Saiba que está ajudando a manter o meu casamento com um homem que eu amo muito. Alice! Alice, minha filhinha! Ai, querida! Ai, minha mãe! Se eu soubesse que você vinha aqui, nem teria saído. Está sendo bem tratada, Noura Verde? Muito, muito bem tratada, minha mãe. Eu só passei aqui para lhe dar um beijinho, eu não me demoro. Se a senhora quiser, eu posso orientar a cozinheira para preparar alguma coisa especial para a volta da sua filha querida. Como vai, Olivia? Muito bem. Me acompanhando muito bem, um mimo de pessoa. Pode ir, Olivia, vai sim. E, Diva, vai você também. Vai, que você conhece melhor o gosto da Alice. Assim, ela come alguma coisa. Estou achando você tão magrinha. A senhora sempre achou isso, mãezinha. Ah, estou com o mesmo peso de antes do casamento. Ah, então me conte. Senta, senta, senta. Me conte como vai o seu casamento. Ah, muito bem, mãezinha, muito bem. Ah, o Inácio é um marido muito atencioso, gentil e carinhoso. O meu casamento não poderia estar melhor. E o pai, onde que ele está? Eu também estou com muita saudade dele. Sempre às voltas com o trabalho. Agora, então, que está próximo a realizar o seu sonho. Sonho? Que sonho? O título de barão, Olivia! Muito breve seremos nobres. Eu, baronesa. Ah! Bom, tem um estoque de alimentos atualizado, Reinaldo. Não podemos esperar que o mantimento termine. Como vai, senhor Gouveia? Sabe do apreço que lhe tenho. Enquanto estiver aqui, não tenho que aturar esse pulha no meu estabelecimento. Bom freguês, figura notória na cidade. A eleição para a presidência da associação, se é possível, Sobral vem de um biene. Quem sabe desta vez posso contar com seu apoio. Ali está o filho do barão. Decadência desta família se espraia por toda parte. Com licença, um minuto. Eu vou dirigir uma palavra ao rapaz. Com licença. Como vai, Abelardo? O senhor não é bem-vindo aqui. Mas que grosseria é essa, menino? Vim apenas para mandar um recado para o senhor, seu pai? A eleição da presidência da associação se aproxima e... Eu não sou menino, e muito menos de recados. Se é para isso que veio, a porta da rua é serventia da casa. Especialmente para o senhor. Mas o que houve com ele para me destratar assim na frente de todos? Não admito grosserias desse moleque.